Olá pessoal, estamos passando aqui para dar início a campanha eleitoral de 2016. Hoje, terça-feira, dia 16 de agosto, eu vou falar um pouco para vocês das minhas pretensões, das nossas propostas para essa campanha candidato a vereador aqui na cidade de João Pessoa. Bom, inicialmente agradecer a todas e a todos que nos apoiaram até agora, até esse momento, para a gente seguir em frente com a nossa candidatura. Eu sou Dalmo Oliveira, jornalista aqui na cidade de João Pessoa, eu vivo nessa cidade há pelo menos 30 anos. Na verdade, João Pessoa está na minha vida desde a infância, quando eu comecei a vir para a cidade em busca de tratamento médico para a anemia falciforme. Eu nasci em Guarabira, no prédio paraibano, mas já frequento a cidade de João Pessoa, a capital paraibana, há muito tempo, inclusive com todos os meus filhos e filhas nascidas aqui em João Pessoa. Olha, a nossa candidatura, ela pretende dialogar muito fortemente com a questão da negritude na cidade de João Pessoa. A gente entende que João Pessoa hoje, com uma população de quase 60% de população negra, são cidadãs e cidadãos que responderam ao IBGE, aquele quesito de raça e de cor, quase 60% de pessoas pretas e pardas aqui na capital paraibana. Então, a gente tem certeza que é um eleitorado especial. Esse é um eleitorado que não tem a atenção da maioria das candidaturas nas eleições convencionais. 60% da população negra em João Pessoa tem condições tranquilamente de eleger quantos candidatos negros e negras essa população quiser. A gente tem verificado que nos últimos anos não se tem na Câmara Municipal de Vereadores aqui da capital paraibana nenhum representante da população negra, pelo menos um vereador com a consciência negra, o dever de fazer a defesa das políticas públicas para essa população. Especialmente, a gente vai falar durante a campanha sobre os principais problemas que afligem essa população, especialmente na área de saúde. Vamos abordar doenças prevalentes na população negra de João Pessoa, especialmente a anemia falciforme, uma doença hereditária, uma doença genética que passa de pai para filhos e que atinge vários dos nossos cidadãos e cidadãs também aqui na cidade de João Pessoa. João Pessoa, que é a capital do estado e que recebe uma demanda muito alta de pacientes, de pessoas que vêm se tratar da anemia falciforme aqui na rede pública da cidade de João Pessoa e que precisa ser preparada para esse tipo de doença. Uma doença específica, muito comum na população negra, assim como outras doenças que atingem principalmente a população afroparaibana, especialmente mioma uterino nas mulheres, a questão da diabetes, a hipertensão, que também é mais comum na população negra, tuberculose, alcoolismo e tantas outras doenças que são prevalentes aí na nossa população. Essa é uma pauta central na nossa candidatura e a gente quer debater com a população da capital essa questão da saúde da população negra. Além disso, como comunicador, como jornalista, queremos discutir também a democratização da comunicação aqui na cidade de João Pessoa. O aparecimento de rádios comunitárias, rádios, emissoras que sejam verdadeiramente comprometidas com as comunidades, e também o uso da verba pública da Prefeitura Municipal de João Pessoa, na comunicação institucional da Prefeitura. É preciso repartir esse bolo publicitário com emissoras que têm um compromisso maior com as questões sociais, que não atacam alguns segmentos da população, como a população LGBT, por exemplo, que sofre ataque constante nos programas de rádio e TV aqui de João Pessoa. A própria população negra que sofre racismo institucional e que não tem visibilidade na pauta da imprensa local e tantos outros problemas relacionados à questão da comunicação social aqui na cidade de João Pessoa. Então é isso. Contamos com vocês durante os próximos dias para fazer a divulgação das nossas ideias aqui nas redes sociais.